Bem-vindos, Nerds e Tudo, fãs de jogos, ao Bingo de Aleatórios! Estamos de volta à excelentíssima ideia do meu amigo Raleco, rendendo até hoje, vocês pedem demais. Nós temos aqui uma dupla, o Valnis e o JN Sky. Enquanto isso, eu gerei o meu cartão aqui, a minha cartela. Tomou coxinha, Zé Metinha, anda baixado, foi o vencedor, usa caixa de placa, arma recoiuda, Zé controlão, slide cancel. Eu estou dando uma olhada aqui para eu não perder durante o acontecimento das paradas. Puxou aqui o loadout. O GR? Isso é arma exótica. Se você não sabe como é que o Bingo funciona, vá na descrição que tem um link lá, você põe Generate Card e você vai ter uma cartela como a gente. E conforme as coisas vão acontecendo aqui, a gente pode ir marcando. Quem completar uma linha ou uma coluna, acaba vencendo no Bingo de Aleatórios. Ele puxou uma LMG aqui e uma UGR de secundária. É um loadout exótico. É um loadout exótico. Temos loadout exótico? Tem nome exótico? É, esses aqui são bem exóticos, né? Nomes exóticos, JN Sky, Valnis. Mas eu não acho o suficiente. Loadout exótico, marquei, marquei. Tem fazgate, o JN Sky vai para cima do miliantezinho ali. Não é Zé Metinha, determinadamente não é Zé Metinha. Uma LMG e uma UGR 40 balas de secundária. Jesus Maria José. Glorioso Valne, glorioso JN Sky aqui no Bingo de Aleatórios. Imprima sua cartela, vem jogar com a gente. Já marquei um ponto aqui. Usou o rapel. Free é livre para todos. Marcar no meio aqui é um bônus. Olha o sprayzinho. Já foi no tap fire, hein? Quantas vezes a gente não vê isso no COD, hein? Tapzinho. Temos ali temperado, boludo, manito, não dá para saber. Tática suja. Opa, trocando por aqui. Nossa, mas aí o cara vesgou demais, né? O cara vesgou demais. E essa mira que ele está usando, o retículo? É definitivamente um loadout exótico. Não vou colocar ótimo tracking, porque não foi ótimo tracking. Errou, vesgou todas as balas ali. Mas é isso aí. UGR e LMG. Qual é a LMG ali? É a... Será que é a LMG dessa temporada? Ok, tomou costinha. Tomou costinha e o vagabundo. Não foi ele, mas foi o vagabundo. Vale também. Afinal de contas, o bingo é meu e eu roubo se eu quiser. Aí o cara recarregou no meio da fight, né? Não é possível. Uh, já tem Sky. Tomou aqui do lado. Acabou eliminado. É, foi Neymar. Se você tiver Neymar na sua cartela, acabou caindo. Mas vai voltar na sequência. Pode marcar. Vai ter que relutear por aqui. Resetar. Enquanto isso, se vocês quiserem aí nos comentários sugerir novas opções para os nossos gringos, para os nossos bingos, para os gringos não, para o bingo, vale também. Vale também. Uma Nikita. Essa Nikita do chão, será que vale como arma recoiuda? Recoiuda Nikita não é lá essas coisas, mas também não é tão recoiuda assim, será? Vamos ver quando ele usar, né? Agora eu tenho uma casinha aqui que é bem complicado no meu bingo, que é o foi o vencedor, ó. Foi o vencedor é complicado, porque vocês falam que é o zico, né? E aí é difícil a gente marcar um foi o vencedor. Vai pegar o loadout. Escolheu a M4A1. Aí sim. M4 e marco. Saiu um de loadout exótico para um loadout aí que está sendo amplamente utilizado. Full metagame. Eu ainda prefiro a RAM 7 do que a M4, mas a M4 também está boa para caramba. Pelo menos conto, se eu não me engano, na época do Cold War, a RAM 7 foi nerfada em 1 de dano, enquanto a M4 não sofreu alteração. Vou ter que checar isso de novo. Vou ter que checar isso de novo, porque talvez a M4 esteja de fato melhor que a RAM 7 pela primeira vez em muito, muito tempo. Pela primeira vez, assim, quando rolaram os nerfs, elas não eram mais utilizadas, né? Mas aí eu vou marcar um Zé Metinha. Ao mesmo tempo teve loadout exótico e Zé Metinha. Maravilhoso. Zé Casinha, streamer, matou o camper. Ó, tem marcado por aqui. Na sua frente, velho. Na sua frente. Sprayzinho da Marco, Marco 5. De novo. Meu Deus do céu. Dois cegos. Três cegos, né? Meu Deus do céu. O Valny cegou contra um, achou o outro cego, cegou na hora de dar o spray. Pode marcar aí. Se tiver qualquer coisa que é relativa à mira horrorosa, pode marcar, porque não foi tão legal assim, né? Vou reclamar? Não vou. O cara conseguiu o kill. Nossa, ficou com o dente na boca, velho. Vou até colocar a opção no bingo. Ficou com o dente na boca. Respira por aparelhos. Tem vant. Se você tiver aí UAV vant, ele já usou. Ali na esquerda, brother. Você viu. Você viu. É só abrir um pouquinho. Vai, Valny. Viu o meliante de novo passando. Tem dois vagabundinhos. Spray pra cima deles. Ele sprayzinho não conectaram muitas balas. Recarrega por aqui. Completamente ansioso. Você tem sniper. Conseguiu derrubar o primeiro. Era o Twitch Bolt. Matou streamer. Matou streamer. Já marquei aqui. Não vou marcar ótimo tracking também, porque foi só um tiro reto ali. Não foi um... Foi um tiro reto. Não vou marcar a arma recolhuda pra M4A1, pelo amor de Deus. Opa! Opa! Uns estalinhos por aqui. O Vedita morreu, hein? Dois vagabundinhos pela frente. Dá pra fazer aqui a aproximação pela esquerda. Tem toda vantagem o Valny's, hein? É só ceifar os maluquinhos. São duas Rose. Duas Rose nova. Nossa, deu as costas. Aí deu as costas pro Casanova. Acabou caindo como o Neymar. Foi eliminado. Puxou um Gulag. Que aqui nem tem Gulag mais. As duas Rose aí. E eliminada a nossa dupla. E eliminada a nossa dupla. Um grande abraço. Um grande abraço. Agora a gente vai acompanhar as duas Rose. Os dois Tryhards. O Buckethead, que tá de NZ41. E o Casanova, Buckethead, com o Marquinho também. Marquinho e NZ. Loadout mega meta. Então se vocês tiverem aí de loadout meta, pode marcar. O Casanova já volta. Todo mundo com a skinzinha nova da Rose. A gente tem que também ficar esperto aqui. Porque eu posso ter assistido a algum Zé Controlão e não marquei Zé Controlão. Slide cancel errado. Teve. É uma coisa fácil de ver também. Ó, ele tá colocando ali o setup da Marco, que é Sonic Pelado. Que é pra correr igual o Sonic Pelado. Puxou a NZ. Puxou um loadout de reabastecer. Serpenteio, reabastecer, concursiva, mina. É tática suja isso. Tática suja entrar ali e encher de mina. Opa, opa. Dois vagabundinhos em cima do telhado. Nossa, mas como demorou pra... Como demorou pra tirar, hein? Se você tiver aí... Não viu inimigo óbvio, pode marcar. Não viu inimigo óbvio, velho. Isso aí pra mim, definitivamente. Tem o ataque aéreo. O Casanova pra cima dele. Vamos acompanhar o Casanova, hein? E o Casanova é o cara que tá ruxando. E o Buckethead é o cara sem noção. Ainda são quatro duplas restantes, todas completas. Casanova tá com H4 Blixens. Olha a arma primária. Tem um radarzinho viciado em radar. Viciado... Em radar. Eu acho que eu tirei esse viciado em radar, mas eu vou voltar a colocar no bingo também. Eu dei uns ajustes no bingo, porque o meu bingo tava completamente desatualizado. Das épocas aí de verdance, que tem tanto tempo. Mais de seis meses que a gente não posta um bingo de aleatórios. Você que gosta de bingo de aleatórios, coloca aí nos comentários e coloca se você, por acaso, conseguiu uma sequência e marcou alguma coisa. Coloca o que vocês marcaram na descrição aí pra completar o bingo de vocês. Por enquanto, tá ruim aqui pra mim, hein? Tá bem ruim. Nossa, é muito viciado em radar, velho. Uma Type 11 por aqui. O Buckethead dá disparos. Sai, gato! Disparando. Tô no cantinho do gás. Tem caixa de boletos. Também conhecido colete. Não usou ainda. Eu vou ficar acompanhando que eu tenho aqui um usou com caixa de boletos. Aí eu só preciso de andar abaixado e foi o vencedor. O vencedor é fácil, né? Será-se? Será-se que a gente consegue expectar o vencedor? É raro, mas acontece muito. Quantos de vocês são dependentes químicos do Radazinho? Ele anda com o radar puxado. NZ, H4 Blixen. E outra, vocês estão preferindo a H4 ou a Marco, hein? Eu, por todos os motivos, eu prefiro a H4 Blixen. Mas, recentemente, eu comecei a jogar com a Marco e achei ela uma delicinha. Eu acho que a cadência maior da Marco e o pente maior da Marco estão me levando pro lado da Marco. Agora, quando a Blixen tinha um pouquinho mais de alcance antes de ser nerfada e não precisava desse nerf, né, Ravensoft? Não precisava. Uma tristeza. Aí eu preferia 200% a Blixen. Ele é um Zé controlão. Dá pra saber no Spectate? Eu acho que não dá pra saber, né? Porque ele mostra as minhas hotkeys. Mas parece, pela movimentação. Olha lá, é muito movimentação de controle, né? É muito movimentação de controle. Porque ele, ó, ele tem um turning rate, né? A taxa de movimentação dele é bem tranquila. Eu vou marcar um Zé controlão. Quando a gente tá na tela do jogador, aparece ali embaixo. Aparece, né? Aparece pra você usar pra baixo ou pro lado pra acionar o kill streak. Você sabe exatamente. Aparece triângulo pra passar colete. Você sabe exatamente se o cara tá usando controle ou não. Mas aqui no modo espectador não dá pra saber. Mas eu suponho que sim. Pelo estilo de movimentação. Tamo acompanhando. Se eu tiver marcado errado, me avisem. Mas eu acho que tá ok. Na diagonal assim não vale bingo não, né? Ou vale? É porque eu tinha falado coluna ou linha no começo da... Da partida, né? Mas bingo! Completei na diagonal, foda-se. O bingo é meu, eu roubo o quanto eu quiser. Aê, moleque! Completei na diagonal, ó lá, ó. Tomou coxinha, Zé controlão, free. Tática suja, stream. Ó, frau! Primeiro bingo na diagonal. Que a gente completa. Maravilhoso. Parabéns pra mim. Ogro, você tá roubando. Não, isso aí, pô. E roubando o quê? Me arrespeite. Roubando. Nunca roubei na minha vida. Fazendo a transição por dentro do gás, o Casanova. Pode ser que a gente veja um vencedor, hein? Tem tanto tempo que a gente não faz espectador de vencedores aqui. Em cima do telhado tem um vagabundinho. Tá temperado. Já marquei por aqui, tem um temperado. Uh, passou o slide! Era o Noob Master e o Noob, hein? O Noob Master e o User. Um aleatório completo aqui. Levou a nossa dupla de base. Agora é a hora dos momentos finais. O Junior Section Carvalho na nossa tela. Pode ser a vitória. Um contra dois aqui, Carvalho. Vai que eu confio em você. Você é a esperança de ouro para o Brasil. Vai, Carvalho! Passa pela esquerda o vagabundinho do seu lado. Vai, Carvalho! Sai daí! Passa também a seringa! Tomou aquela fuzilada nas costas. E vitória do time adversário! Não foi desta vez! Não foi desta vez! Mais uma vez, mamamos! Uma infelicidade! Não expectamos o vencedor! Espero que vocês tenham se divertido muito. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv, Marra Joga como Ogro. E também aqui no YouTube. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.